Yeah, mano! Som-mi-ko-mi-ko-po-preis-tene O-po-re-men-na-e E-me-a-po-te-e-ni-o-te-e Cada-a-na-tis-pa O-mi-o-po-ko-mi-ko-po-sini E-ma-tra-e-e-s-s E-ca-s-o-tru-e E-do-i-s-a-ma-te-e Aleluia, tudo é bem Preise, preise 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 Som-mi-lis-i-m-etre-i-u-a-ca-u-e Do-a-i-lo-go-me Darum rasa que me oleh E-na-u-h-da-pou-de-u-gu-e-ye E-na-u-h-da-pou-pace-e-e-u-we-y Do-a-i-u-m-u-b-i-y-e-u-e Amigo Yeah, yeah Somente Yeah Somente Simpia Yeah, yeah Yeah, yeah Aleluia, tudo aqui 3, 3, 6 Aleluia, tudo aqui 3, 3, 4, 3, 6 Aleluia, tudo aqui 3, 3, 4, 3, 4, 5 3, 4, 5, 5, 5, 6 Begareta conem Amigo Macage You must feel you free and you want to Pogui and thanks and thanks Begareta conem I set you free I didn't talk about grace Talk you can't be free Sobibra da minha cesta Begiu Aleluia, tudo aqui Yeah, 3, Jesus Aleluia, tudo aqui 3, 3, 4, 5, 6 Aleluia, tudo aqui 3, 3, 4, 5, 6 Aleluia, tudo aqui 3, 4, 5, 6 Oh, yeah Yeah, yeah Yes, yes Oh, yeah, yeah, yeah Oh, no, no, no Oh, yeah, ma Legenda por Sônia Ruberti